Agradecemos a presença de todos que estão aqui hoje, os que não puderam vir. E agradecer a você, né? Por ter roubado meu coração há 15 anos atrás. Trazendo em nossa vida, que foi uma grande jornada. Parece que foi ontem, mas faz muito tempo. E nesse caminho que passamos juntos, a gente aprendeu muito junto, errou muito junto, perdemos e ganhamos, caímos e levantamos várias vezes. Mas o mais importante de tudo é que sempre ficamos unidos e nunca desistimos de nada. Música 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 Eu vos declaro marido. Música 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 Música